Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 8 da prova do IME de 2022, a segunda fase. Seja o sistema composto por folias 1, 2 e 3, uma roda R1, uma corda inextensível C, um cubo B, um laser L e uma câmera fotográfica CF, dispostos conforme a figura acima. Nesse sistema, a face inferior do cubo é reflexiva e pode ser considerada um espelho plano ideal. Tanto as polias quanto a roda estão fixadas em suas posições, de tal modo que podem girar livremente no plano que contém os seus centros e a corda C. As polias 1 e 2 estão ligadas por uma correia que corre sem deslizar, a polia 2 e a roda 1 são concêntricas, a câmera fotográfica registra fotos do antepado. Há uma taxa de 5 fotos por segundo. Sabe-se que a velocidade angular da polia 1 só pode assumir valores inteiros de 1 a 10 e que a primeira foto mostra um ponto luminoso. Determine quais valores de velocidade angular farão com que todas as fotos tiradas pela câmera sejam iguais. Bom, então vamos tentar entender essa figura antes da gente partir para fazer conta. Você já sabe que vai ter que usar a transmissão de movimento aqui. Agora, como que isso aqui está ligado nessa situação? Quando essa roda vai girando, isso aqui não deve acompanhar até lá atrás. Parece ter uma, como se fosse uma escadinha aqui, né? Que isso daqui deve ir descendo junto com essa escadinha até um certo nível. E o registro da imagem, no começo, está aqui. Então você olha para esse raio de luz emitindo, sendo refletido aqui, que a base do cubo é um espelho plano e ela deve vir até aqui, que aí esse cara registra a imagem nessa posição. Então vamos começar com esse registro inicial que a gente vai conseguir ver um pouco melhor o que está acontecendo. Então se a câmera está aqui, ela registra exatamente o que está aqui abaixo dela. Aqui está o solo, aqui está o cubo B e aqui está o raio laser, né? Que é emitido e depois refletido para cá. E nós sabemos que esse ângulo daqui vale 42 graus. Qual a importância de saber esse ângulo? Se você olhar para cá, a gente consegue achar essa altura e a altura total vale 5,5. A gente consegue achar o que sobrou aqui e aí a gente vai achando os ângulos. Vamos chamar esse pedaço aqui de x e aqui a base vale 1,05. Então a tangente de 42, ele fala aí no enunciado que vale 0,9. Só que a tangente de 42 é cateta oposto sobre cateta adjacente. Então essa distânciazinha x, como é que está em metro, vamos passar para centímetro, para ficar já nas mesmas unidades, dá 94,5 centímetros. Então achamos o valor do x. Agora nós vamos achar o tamanho do pedacinho dessa corda daqui. Não é só subtrair do x, porque o cubo tem uma aresta de 10 centímetros. Então esse pedaço aqui vale 10. Está tudo em centímetros, tá? E o que sobra da corda é o que falta para dar 550 centímetros. Então menos 94,5 ali de baixo, menos 10. Que dá 445,5 centímetros. Agora a gente pode achar esse outro pedaço aqui da corda, porque ele fala que a corda BC ela tem um comprimento total de 9 metros. Ou seja, 900 centímetros, né? Então esse pedacinho azul, vou chamar de L, só para dar um nome, L, são os 900 centímetros menos 445,5 que a gente já achou antes. Isso dá 454,5 centímetros. Agora eu quero que vocês olhem para esse pedaço aqui, ó. Eu vou desenhar ele destacado aqui embaixo. Esse raio vale 90, então esse pedaço que sobra até aqui é 450, né? Para dar os 540 centímetros desse ponto até esse ponto. E esse cara a gente já sabe, é 454,5. Agora eu queria que vocês olhassem para esse ângulo teta aqui. Porque esse ângulo teta, ele tem um limite. Essa cordinha daqui, né, conforme ela vai subindo, ela vai chegar no máximo até aqui. Então esse teta, ele tem um limite de 90 graus. Isso limita o comprimento desse cara, que também limita o comprimento lá do cubo que está subindo. Então vamos achar esse limite, ver se a gente consegue achar alguma relação com ele. Então para o teta igual a 90 graus, é fazer Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 540 ao quadrado. Então o X vai dar aproximadamente 5,7,5 centímetros. Só que lembrando que isso é um limite, tá certo? Agora, o giro dessa roda 1, a corda ela vai acompanhar, o ponto B vai acompanhar também. Isso significa que o giro da roda 1 tem que satisfazer a frequência com que essa máquina fotográfica tira a foto. E como ela registra a taxa de 5 fotos por segundo, a roda 1, que é a roda principal ali onde está agarrada o bloco B, a corda, ela tem que ter uma frequência de 5 hertz, né? Hertz porque é fotos por segundo, né? Número de oscilações por segundo. Claro que não precisa ser exatamente essa frequência, né? Se ela girar muito rápido, pode ser o dobro disso, 3 vezes isso. Ou seja, de fato, a frequência dela é K vezes essa frequência que eu chamei de F0. Agora nós vamos para a transmissão do movimento. Então, aqui está a roda 1 com a polia 2. Elas estão presas pelo mesmo eixo, então a velocidade angular é a mesma. Ou seja, a frequência é a mesma. A gente já sabe o quanto vale, né? 5K. Agora, a polia 2 e a polia 1, elas estão presas por uma corda. Então, elas compartilham a mesma velocidade linear. Só que V é igual a ωR. Só que o ω é 2π vezes a frequência. E a gente vai ter que achar o ω, né? Não adianta cortar o 2π que vai aparecer dos dois lados, porque ele fala sobre a velocidade angular da polia 1. Então, a gente vai ter que acabar, né? Calculando, de fato, esse cara. Então, ω1 vezes o raio da polia 1, que é 40, é igual a ω2, 2π, vezes a frequência, só que em a frequência, 5K, vezes o raio da polia 2, que é 3,14. Só que 3,14 é π. E π vezes π é π ao quadrado, que vale 10. Ele aproximou isso aí, tá? Então, vai dar 40 ω1 igual a 10, vezes 10, vezes K. Vou cortar um zero aqui. Ou seja, o ω1 é 5 meios K. Só que ele fala também mais uma coisa, que o ω só pode assumir valores inteiros de 1 a 10. Ou seja, a única possibilidade aqui, se você olhar, é o K igual a 2, em que o ω vai dar 5, ou K igual a 4, que aí o ω vai dar 10. qualquer outro valor ímpar não vai simplificar, ou seja, não vai ser inteiro. Qualquer outro valor par, o ω vai ser maior que 10, né? Que é o limite que ele fala aí. Então, essas são as duas possíveis velocidades que a polia pode ter dentro dessas condições para poder registrar as fotos que ela quer registrar. Então, pessoal, eu achei essa questão um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais elaborada. Eu demorei um pouco a entender o enunciado dela. Talvez na hora da prova fosse a grande dificuldade. De fato, as contas são tranquilas, mas o problema é a gente entender o que ele está solicitando aí antes de partir para poder fazer essas contas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E a pureza dos tempos escolares no fiel cumprimento da missão.